O PSOL, o PSOL, o PSOL indaga se o destaque para a supressão do artigo 16 será mantido pelo PT. Sim, para nós é essencial, porque consideramos que esse parcelamento, não é anistia, de débitos em até 48 meses é nefasto, é equivocado, é errado. A MP, como o deputado Edmilson, nosso Amazônida, já destacou, ela é importante para o dinamismo da Zona Franca. Agora, tem esse facilitário que costuma ser embutido em MPs, que é muito pernicioso. Nós votamos sim, mas queremos aprovar o destaque no momento... Presidente, PSD. Com a garantia de que ele vai ser submetido ao plenário. Para nós isso é fundamental, como o PT já se comprometeu em manter.